Você sonhou com um cachorro preto dentro de uma loja? Teve uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom dia, sonhei que entrava em uma loja de roupa e estava levando uma peça para troca. A vendedora olhava para a peça e pegava a roupa que eu não escolhi e me dava. Eu não gostava, mas vestia. O cão era muito preto e parecia que era um cão de grande porte e eu ficava aguardando ela, a vendedora, abrir a porta para mim sair. A mesma volta, pois está atendendo outros clientes e bem atenciosa, mas comigo ela era super ríspida. Me chamou para perto dela e colocou um aparelho para ler o código de barra e tirou foto do meu rosto. Bem atípico. Eu achava muito estranho. Aí perguntei a ela se havia terminado a troca para que eu saísse da loja. Ela, sem me dar atenção, respondia que não. Enquanto eu esperava o final do atendimento, eu via esse cachorro muito preto e era de uma criantela e ela arremessava um brinquedo para o cachorro que, quando se aproximou de mim, parecia ser um filhote, mas de grande porte. Ele pegava o brinquedo e voltava para as mulheres. Enquanto eu esperava, avistava uma invasão de repórteres e ninguém entendia nada. A vendedora saía correndo e aí eu me levantava e ia atrás dela para finalizar a minha troca. Ela saía desesperada e atravessava um divisório de vidro. Só que antes dessa cena, eu estava na varanda de minha casa, era noite e via uma moça bonita acompanhada do pai e da mãe e entrando na casa de um vizinho. Eu e minha mãe dizíamos, acho que é namorada dele. E a família entrava e ela estava muito feliz, era ela muito bonita. Só que a mãe dela falava muito alto e mandava na casa e eu ficava incomodada com aquele comportamento. E era estranho, eu estava, eu entrava na casa do meu vizinho, dava um abraço nele e ele abraçava a minha filha. Então, esse abraço ali você precisa ver se houve um sentimento de ternura, de carisma no abraço, então é positivo, tal enunciado. Mas se não havia nenhum sentimento, nada, você só se viu abraçando, então cuide com adversários, tá? Não se aproxime dos seus adversários, porque eles podem atingir você. Se não havia nenhum sentimento positivo durante o abraço, cuide porque alguém realmente não quer a paz com você. Agora, se o sentimento durante os abraços ali do cara com a filha e de você com o vizinho lá, se o abraço houve ternura, houve um sentimento agradável, bom de amizade, de empatia, aí é diferente, tá? Aí está simbolizando uma coisa positiva entre você e outra pessoa, pelo menos mais uma pessoa. Agora, quando você sonha que está dentro de uma loja com o que tem um cachorro preto lá dentro, o que é que aquele cachorro preto ele está fazendo? Ele está guardiando para que você não saia. O que é que esse sonho está simbolizando? Que você teve num departamento oculto e se beneficiou. Ainda que você se beneficiou de uma forma equivocada e que nenhum bem acrescentou à sua vida, aquela vertente espiritual, espírita, oculta, com a qual você tem envolvimento, ela não aceita que você saia sem pagar, tá? Você lhe quer trocar porque não gostou do que havia levado, mas assim, essa vertente espiritual não quer entender isso e não vai entender. O seu subconsciente está falando assim para uma vertente oculta, olha, eu peguei, mas eu não gostei, não me serviu, eu quero devolver. Mas a vertente espiritual, o oculto, está dizendo aí para você o seguinte, não, você tem que pagar o preço. Vamos dizer assim que você está lidando com uma máfia, tá? Você está lidando com um homem poderoso e como diz o professor Hélio Couto, quem lida com um homem poderoso se torna escravo dele, né? E é isso que eles querem fazer de você, uma escrava agora. Mas você não vai ser escrava, porque você está acessando o meu canal. E quem acessa o meu canal ganha luz, por quê? Porque eu aqui prospecto bem para todos e não todos, só para mim, tá? Então você está ganhando clareamento aí para se sair de um grande problema na vida. Ali, ó, repórteres lá, uma confusão com repórteres, foto de você, etc. Então, eu imagino que os abraços que você viu ao final do sonho, eles não eram com sentimentos de empatia, de estima, não eram abraços amistosos. Eu imagino que não, tá? E se eles não tinham esse sentimento, então eles estão simbolizando um ataque. Ali, aquele homem que abraçava a sua filha, na verdade, esse ser, essa vertente oculta, vai procurar fazer um escândalo na sua vida a partir da sua filha, tá? É, porque a vertente oculta quer dizer o seguinte, ó, tudo bem, você não quer fazer do nosso jeito, então você vai ver, tá? Você vai pagar, você vai ver só. É isso que a vertente oculta está falando para você, quando alocou, inclusive, a sua filha sendo abraçada lá, por uma pessoa. Se não houve sentimentos positivos, sentimentos amistosos nos abraços, você tem que tomar muito cuidado com a sua filha e protegê-la muito, tá? Quer seja ela adulta, quer seja ela ainda criança. É isso que significa, a loja que você viu no sonho guarnecida por um cão preto, é uma vertente oculta da qual você tentou se beneficiar, mas não conseguiu, tá? E o cachorro preto ali, ele guarnece essa vertente espiritual, ele é um guardião, mas ele é um pau mandado, né? Ele vai aonde eles mandam, ele é um soldado daquela vertente oculta lá. E aquele, a que quando o cachorro se aproxima de você, mas parece um filhote, é porque as pessoas estão pensando como é que elas poderiam envolver você numa queixa policial, tá? É isso aí. Nós vamos fazer uma afirmação pra você, me acompanhe, que vai ser muito bom pra você. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito e por intermédio de nosso maior Mestre Jesus Cristo e com imorredora gratidão, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e a minha família super prósperos, super felizes, super saudáveis, super cristãos, super protegidos. Em nome de nosso maior Mestre Jesus Cristo. Já aconteceu, está feito. Amém. Faça estas afirmações de gratidão no seu pavilhão mental várias vezes durante o dia. Para que você expulse de lá terceiros. Esses terceiros a que me refiro são pessoas carnais como nós, que podem estar ocupando o seu pavilhão mental. Podem ser espíritos, pessoas invisíveis, podem ser pessoas extra, terráqueas. Porque o cosmos tem infinitos tipos de pessoas, a criação é muito vasta. Porque a infinitude é a marca do nosso Criador e ele é infinito para todas as direções. Quando você faz estas afirmações várias vezes durante o dia, você passa a se autoproteger, porque você acredita que você pode se autoproteger, tá? E quem acredita que não pode, não pode não. Mas ter o controle do pavilhão mental é imprescindível, porque você acaba elevando a sua vibração, tá? E quando você eleva a sua vibração, essas vertentes ocultas vão perdendo acesso ao seu astral, ao seu espiritual, tá? Então é importante que você mantenha a sua vibração alta para ter proteção. Como é que se mantém a vibração alta? Sendo grato o tempo todo, né? Não reclamar, não falar mal dos outros, né? Ser uma pessoa afirmativa para si mesmo, né? Então, porque é quando a nossa vibração baixa que ela entra em ressonância com as frequências negativas que vibram aqui embaixo, ó. Tá? Se você manter a sua vibração alta, você vai vibrar acima, porque as frequências negativas nunca passam dessa altura, no exemplo. E a vibração positiva, com a gratidão, né? Ela é aqui em cima, ó. Ter o controle do pavilhão mental é a primeira coisa. Para que uma pessoa saia dos seus problemas e comece a magnetizar aquilo que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida, né? Os cães pretos, eles geralmente vêm em sonho para enunciar, para dar ciência ao sonhador de que ele tem alguma coisa, alguma pendência com o oculto, o desconhecido. E esse desconhecido, esse oculto é, na maioria das vezes, muito negativo. E quem se mete lá, arruma problema, tá? Mas você vai se sair bem disso aí. Você está sendo perseguida espiritualmente, tá? Mas faça como eu estou falando para você. Veja as minhas playlists. Eu vou deixar uma playlist aqui no card deste vídeo. Helio Conto Mecânica Quântica. Dê uma olhada nesse material, porque vai servir positivamente na busca pelo aumento do seu saber e também na busca por auto-proteção. É porque que ela não quer trocar ali a... Por que que ela não quer trocar a mercadoria para você, a vendedora? Porque ali o cão está ali vendo, ó. Tá? Quem é o cão? O cão é o espírito. Não é um cachorro que você está vendo lá no seu sonho. Quem está lá dentro da loja, lá no seu sonho, lá é um espírito ali, ó. Tá? Na classe lá dos negativos, ele cumpre ordens. Ele vai atrás das pessoas, incomoda. Ele é obrigado aí, porque o trabalho dele é esse. Ele é uma espécie de policial. De oficial das chefias negativas do mundo oculto. Então, é isso aí, ó. Não tem mais segredo, tá? Para ver a foto do seu rosto e o abraço na menina. É a tentativa aí desses terceiros, desses terceiros marginais e ocultos de tentar fazer ali um escândalo na sua vida. Cuide-se, mas tudo vai dar certo para você, porque se você chegou até o meu canal, é porque você teve merecimento. Quem não tem merecimento, não me acha. E você tem. Tá? Então, agradeça. Bote um sorriso largo no seu rosto. Tá? E deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail que você quiser me falar. Tá? Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.